Turma, Foot Draft com gostinho de FIFA 23. Por que isso? Eu não sei se vocês assistiram o vídeo mais cedo, mas eu mostrei lá o web app da EA do FIFA 23. Então assim, o FIFA 23 não está entre a gente ainda, porém, o EA Sport já lançou aí a sua aplicação na internet pra você já conseguir ir montando o seu time. Eu fiz lá um pouco de pack open, mostrando aí também o pouco que tem dentro do web app. Então se você não assistiu, vai no cardzinho e assista, tá? O draft aqui tá insano, mano. O começo dele tá bom. Mas sério, velho, é gostinho de FIFA 23, falta muito pouco, rapaziada. Quem tá ansioso também comenta aí, beleza? Vamos pro draft aqui, já vai deixando o like, se inscreva no canal pra dar aquela força, porque tamo entrando em temporada de FIFA 23. Então, pra gente chegar com tudo aí, mano, acho que semana que vem, deixa eu ver, ó, dia... É, semana que vem eu acho que já começa a rolar vídeo de FIFA 23. Então, mano, tá na porta, tá ligado? Eu sei que muita gente vai perguntar, Lucas, e o rumo ao estrelato? Calma que não acabou e tá continuando, tá? Só que como lançou aí o web app do FIFA 23, eu resolvi fazer o vídeo pra aproveitar o hype, todo mundo tá louco pra ver o FIFA 23, e aí provavelmente amanhã teremos a continuação do nosso rumo ao estrelato. É isso! Mas, rapaziada, antes de continuar, deixa eu mostrar aqui esse fantasy game maravilhoso que é o Spit. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo pra você baixar e jogar. Lembrando, é de graça, tá? E é um fantasy game super completo. Ligas e ligas disponíveis que tem aí. Inclusive, final de Copa do Brasil, tem Libertadores, Liga dos Campeões. Mano, tem diversas ligas disponíveis. Você vai achar aquela que você mais gosta, tenho certeza. E também dá pra você criar sua comunidade e jogar contra os seus amigos. E aí vê quem vai melhor aí no trabalho de técnico, se é que vocês me entendem. Ó, e por exemplo, se você for montar um time, você tem estatísticas, tudo direitinho pra você montar da melhor maneira possível, como vocês estão vendo aí no Brasileirão. Parece tudo ali, ó. Simples e fácil. Eu tenho certeza aí que vai ajudar bastante vocês. Então, se você não jogou ainda e não conhece, baixe agora o Spit. Link na descrição e no primeiro comentário fixo. Vai lá, é de graça. Dito o que eu tinha pra dizer, vambora. Cross. Até que é interessante, né? O problema é um entrosamento que eu não liguei muito, mano. Eu fiquei conversando com vocês e tá meio zoado, né? Campeonato francês, inglês, campeonato espanhol. Mas no final das contas, vai dar tudo certo. Assim eu espero. Ok, ok, ok. Harry Kane não, né? Tô maluco, mano. Michael Kane. Vai ser o Michael Kane mesmo. Vai ser ele. 80 de over, né? Que beleza. Temos agora aqui, ó. Tierney e Colibali. Pô, mas eu vou de Tierney, né? Pelo menos me ajuda o entrosamento também. Colibali eu não sei. Colibali eu não sei. Não tem ninguém italiano ainda aqui, pô. Então deixa eu botar o Tierney pra cá. Aquele lado lá tá meio que Premier League. Esse lado aqui... Hakimi. Ah, mano. Seria da hora se aparecesse aquele Valverde, tá ligado? Aquele mutante do Valverde. Nossa senhora. Ia ser uma delicinha. E agora... Ih, rapá. Pera aí. Nuno Mendes. Pô, velho. Aqui me quebrou, hein? Vou pegar o Nuno Mendes, mas estamos sem entrosamento nas laterais. E no gol? Já vou pegar o Lohris. Traz o Lohris pra cá. Bom goleiro. Até que tá bom a classificação. 91, né? E agora vamos ver o que o banco vai trazer pra gente. Outra coisa que eu tava pensando aqui comigo, mano. É que assim, a gente tá acostumado já com draft super apelão. Eita, cortou, ó. Tem aparecido demais. A gente tá acostumado com draft cheio de cartinhas mutantes. Tots, Tots, Shade Eye com apelão. Mano, uma infinidade aqui de cartinhas especiais. Vocês estão preparados pra gente perder isso? Porque no filme 23 a gente não vai ter tanta cartinha especial porque é lançamento, né? Um tempo. E aí vai fazendo os eventos. E aí sim a gente vai ter mais cartas especiais. Mas de início, manos, vai ser basicamente cartinha ouro, tá? Jogador da semana. E é isso. É o que temos. Claro que vai ter o Heroes também. E também Copa do Mundo. Então talvez seja uma cartinha especial Copa do Mundo, Heroes Copa do Mundo. Não sei, cara. Como é que vai ser isso, né? Mas não vai ser igual como a gente tá acostumado agora nesse momento maravilhoso de draft no Fio 22, né? Que voltou a ser forte, né? Fio passado não foi tão legal assim. Esse ano voltou com tudo. Pô, mano. Deixa eu pegar esse zagueiro mesmo. Seguindo o baile. Hum, tá legal esse banco. Pegar o maior overall, mas a gente vai tentar mudar isso aqui. Opa, Bruno Fernandes. Aí foi bom. Aí foi legal. Pô, aqui eu gostei muito, mano. Aqui, pô, ainda linkou o meu Tierney aqui maravilhoso. Tierney não, Nuno Mendes. Tierney também, né? Tierney na verdade não. Tierney tá linkando com esses dois aqui. Porque eu tô, mano, eu fora o caso do Fio 23. Não tô prestando atenção direito aqui nas paradas. Heine na esquerda tem que ser interessante, né? Tem Insigne também. Eu não vou usar nenhum deles. Essa é a verdade. Então eu vou pegar o Heine, que é o maior aqui de classificação geral. Thiago Mendes. Seria bom se a gente já não tivesse, né? Um lateral direito do campeonato francês. Puts. E agora? Vou pegar o Rodrigo. Deixa eu tirar o Di Maria, que a gente vai ganhar mais um pouquinho de entrosamento. Aí, ó. O ataque lá tá fechadinho. Ah, boa demais! Que isso! O Valverde apareceu. O meu único problema é esse zagueiro aqui, cara. Esse zagueiro aqui... Nossa, tá destruindo a gente. Tá destruindo muito. Não é pouco, não. Pô, veio o Walker. Outro lateral. Tô cheio de lateral bom. Precisava de um zagueiro perdidaço, mano. Puts, velho. Carrasco na esquerda não vai me ajudar. Vou pegar o Walker aqui. Já tem o Hakim. Meu pai, tem muito, muito, muito cara bom já de lateral. Mas o Carrasco eu não vou usar. Rafael Leão também não vou usar. Chersney também não vou usar. Deixa eu ver. Ah, talvez eu consiga usar o Chersney. Pera aí. Vamos ver. Perderia 12 pontos de entrosamento. Botaria aqui o Smalley. Deixa eu ver. O problema é que o Tierney ia ficar sofrendo, né? Mas tudo bem. Deixa assim por enquanto. Depois eu mexo ali. Opa. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que as coisas podem mudar e melhorar por aqui. Deixa eu pegar esse volante aqui. Até que eu consegui ajeitar esse lado aqui, tá vendo? O problema é o Tierney agora, mas... Hum. Ok. Caraca, me tem um Dinatale, então. Nossa Senhora. Dinatale. Pô, pior que vem o zagueiro que pode me ajudar pra caramba. E agora, mano? Olha o Dinatale 97, velho. Caraca, eu vou ter que pegar esse zagueirão aqui, mano. Eu vou ter que pegar ele. Na moral, deixa eu ver como é que fica aqui, ó. É o pior que eu pensei que ele ia ganhar entrosamento e ele não ganhou. Mas pera, se eu inverter aqui. Não, dá ruim aí. Putz, eu acho que eu fiz caquinha aqui das feiras. Ai, mano. O Robertson vai ajudar. Putz, pior que parecem os caras top aqui. Mano, tá dando dó de deixar pra trás, mas faz parte, né? Calma aí, calma aí. Volta como tava antes. Bota o Robertson aqui. Vem o Tierney. A gente deu uma ajeitada aqui. E agora, se eu botar esse cara aqui... Pô, tá ruim demais. Mas aí volta o Casemiro. Calma, volta o Casemiro. Cadê o senhor Casemiro? Tá, agora a gente muda o goleiro também. Vai com o Corto A. Ajeitamos o entrosamento da galera. Tem ninguém aqui abaixo de 7. E ficou até que uma linha defensiva boa, tá? E em cima tá tudo bem de entrosamento também. Agora, o triste é que eu perdi alguns jogadores excelentes, como o de Natalho 97. Mas vamos confiar no Rodrigo. Tá numa fase boa na vida real, né? Tem o Valverde que tá jogando muito também. Tem o Manézinho. É o draft com gostinho de foi 23, rapaziada. Tá batendo na porta. É isso. Deixa eu arrumar aqui o banco. Olha, se a gente tivesse pego aquelas cartinhas apelonas, como o Werner, o de Natalho e outros, eu acho que a gente faria até mais do que 92 de classificação. Sinceramente, acho que fecharia aí, mano, o 93. Vou pegar o Simeone, fazer uma retranca futebol clube aqui. E ficou um time legal. E vamos confiar no Rodrigo. Rodrigo tá destruindo a vida real, vai destruir aqui também. Olha, o nosso adversário aí tá com um time legal. Até. Vamos lá, hein? Bola começa com ele. Ele vai desistir. Ah, mano. Beleza. Tudo bem, amigo. Tudo bem. Ah, agora vamos pegar um adversário com CR7-99. Beleza. Vamos lá, rapaziada. Já roubamos a bola aqui, ó. É esse cara que vai brilhar hoje. Rodrigo. Como tá brilhando na vida real. Tem um Puskas também, né? Boa. Aí quem chega... Aí, acabeçando bem ali o Bruno Fernandes. Bora, Puskas. Deu uma giradinha. Conseguiu escapar bem dos dois. Passa lá atrás, ó. 1x0. 1x0. Falei que o Rodrigo ia brilhar, mas quem começou brilhando foi o Puskas. Ah, esse é o problema, ó. Ó, ó. Vai deixar o homem jogar? É 99, filho. Aí sabe, né? Faz um passo ali só pra dar uma provocado. Ó, o Robertson tocou aqui. Ajeitou. Puskas. Nossa senhora. A bola que foi. Toma ali. No ângulo. Vamos pra cima. Ó o Rodrigo. Eu falei que o Rodrigo tá afim de jogo. Kazemiric vai pra bola agora, hein. Vamos ver se ele consegue cabeçalar. Ah, o goleiro vai pegar. Colou. O cara saiu. Aqui, ó. No meio. Faz o gol. Toma ali. Mais um. Três. Ai, tava impedido. Nem notei. Que ele tava atrás do goleiro, eu acho. Quer dizer, na frente do goleiro. Enfim. Eu acho que foi esse o motivo. O cara tá viajando, mano. Nossa, o que que o Rodrigo... Ô. Mano, nem entendi o que o Rodrigo fez. Quem confia no gol do Rodrigo? Vamos ver. Bora lá, Rodrigo. Manda no ângulo pra gente. Ah, não foi tão no ângulo, né. Ó o perigo. Ó o perigo. Agora tá impedido, não. 3x0 em 15 minutos. Aí o cara acho que vai largar. É, largou. Mais um que largou. Opa. 192 cravadinho. Vamos lá, rapaziada. O que que vai dar agora, hein. Pô, passa aí, pô. Ah. Tava com um passo em passo, hein. Ó a chegada. Boa. Vamos ver onde vai essa bola aí. Escanteio pra eles. Harry, que nem que tá na bola, né. Lá atrás tem marcação. Aí eu perdoe a cabeça mesmo assim. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que foi ele mesmo, jogador? Não. Saiu da bola. Ah, vamos tomar agora, hein. Eita. Isso atrapalhou todo. Boa jogada. Ó o mané, cruzamento. Ai. Não deu pro cross. Bola nas costas da zaga. Não conseguiu botar de item 1. Ih, o cara botou o Traoré. É aquele que eu tô pensando? Nossa, boa, Valverde. Traoré mutante. É o que eu tô pensando aí. É apelação. Boa jogada. Ó o Bruno Fernandes. Ai, não consegui achar o espaço pra bater, mano. Boa jogada. Agora, vamos. Puskas. Golaço. 1x0. O Puskas tá jogando muito. Ah. Traoré. Ele é brabo. E aí o Traoré é mutante, velho. Boa jogada. Boa bola. Uma batida na trave. Que pena que não entrou essa bola. Faz o seguinte, rapaziada. O Kroos não tá dando conta aqui. Vou botar o Spinazzola, que é muito mais rápido que ele. E aí a Lanza é perigoso, hein? Falta pra ele. Vamos ver o que ele vai aprontar aí. Vem bola direta? Vem bola direta. Aí não, né? Boa jogada. Ai, ai, ai. Faltou ali alguém chegando com tudo, mano. Boa jogada. Ô, Rodrigo. Vai e chuta de uma vez, mano. Deixou a bola correr demais o Rodrigo, cara. Que gol perdido, mano. Bora lá. Segundo tempo, hein? Boa jogada. Boa jogada. Vai, 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 vai. Manézinho, tenta. Só bate. Ai, bateu mal pra caramba. Boa jogada. Ó, o Mané faz o cruzamento. Puskas. A batida pra fora. Perdeu. Bora. Passou. Bate. Toma ali. Toma ali. Que golaço no finalzinho. Golaço pela arrancada do Spinazola, mano. Saiu lá de trás, meteu o gás, bateu o goleiro, pegou e entrou. Mano, o jogo foi tenso. Foi disputado. Demais. Mas no segundo tempo, eu acho que... Eu acho que só eu chutei no gol, mas foi pouquíssimo, mano. Tem que cuidar dessa bola aí. Acabou. Adeus, amigo. Adeus. Não segurou a fúria do time de Rodrigo e companhia. 2x1, rapaziada. Nossa, draft quente, mano. Esse jogo aqui foi pesado. Eu acho que eu não falei muito. Talvez tenha até poucos lances. Porque eu tava concentrado jogando pra ganhar do cara. Que foi difícil. O cara jogava muito. O cara jogava muito. Mas deu certo. A gente cachou que ele contra-ataque. Quando eu vi o Spinazola passando, ele tem 99 de ritmo. Assim, mano. É agora ou nunca, né? E tomar gol no último segundo é uma das piores coisas que tem no FIFA. Ele deve ter quebrado no mínimo controle. Enfim, rapaziada. FIFA 23 tá chegando. Fiquem ligados, hein? Tamo junto e até o próximo vídeo.